Música Bem-vindos ao Mágico do Brasil Especial No programa de hoje eu quero falar sobre Mojico, do Gianfranco Monfretti e do Pedro Mauro A primeira revista que a editora Trim Fantasma está trazendo É uma editora nova, ela começou agora em janeiro de 2021 Embora já tenha se anunciado ao longo de todo o ano de 2020 E embora ela vá publicar outras coisas que não só revistas da Sérgio Bonelli Ela resolveu começar com dois títulos, duas histórias da Sérgio Bonelli Ela pegou o título Le Story, que é um título italiano que tem desde 2012 E praticamente é um título mensal de graphic novels de 100, 100 e poucas páginas Onde os autores têm total liberdade para fazer o que eles quiserem Autores já da casa, alguns autores convidados Mas é um local de exploração, pelo menos exploração narrativa Exploração de histórias um pouco diferentes Tem um lance da narrativa gráfica também um pouco mais livre Do que aqueles requadros fixos que a gente tem nas revistas tradicionais da Bonelli Como Dylan Dogg ou Tex, Martin Mister ou qualquer outro desses Mas ele se desenvolve muito mais na arte A Le Story, antes de entrar especificamente no Mojico Ela é um caldeirão interessante de experimentação de personagem Muitos dos personagens que foram apresentados nessas histórias Essas histórias que eram histórias fechadas Eles acabaram ganhando títulos próprios Alguns com maior sucesso, outros menos Mas eles conseguiram títulos próprios Eles conseguiram desenvolvimento maior Numa série à parte Outros personagens que já tiveram seus títulos e foram cancelados Eles agora já no final da fase Principalmente em 2018, 2019 e 2020 Vários personagens voltaram para histórias especiais dentro da Le Story Infelizmente ela terminou, ela encerrou esse ano de 2020 Eu não lembro se já era 2021 Mas na edição número 100, não sei o que a Sérgio Bonelli pretende fazer Se vai dar continuidade Se vai esperar um tempo e voltar para o título Mas é um local, é uma revista muito interessante para ter continuidade Ela tem inclusive especiais, eu já cheguei a falar sobre elas Porque a Le Story vai trazer a cada número histórias completamente diferentes Aqui no Brasil foi publicado Xambara, por exemplo, pela Panini As duas edições de Xambara que compõem o volume Xambara da Panini Vieram dessa revista Le Story E tem outras histórias próximas de serem publicadas Por exemplo, Sangue dos Imortais está em pré-venda pela Red Dragon Teve o Mujico Mas além da Mujico, tem o Sangue e Gelo Que eu vou falar no próximo vídeo Então, dentro da história é possível encontrar vários títulos Várias revistas, histórias completas Que podem ser publicadas dos mais diferentes formatos Aqui, a Trem Fantasma resolveu trazer um formato em capa dura Num papel de uma gramatura bem bacana Que lembra muito E a coloração mais amarelada Ela lembra muito como é publicado na Itália Porém, nesse formato maior Na Itália é um formato de banca E aí a gente vai para a Mujico O roteiro do Gianfranco Manfredi com Pedro Mauro Ela foi publicada originalmente em agosto de 2017 Na edição de Lei Story nº 59 E vai trazer a história de um 007 russo Era bem essa a proposta O Manfredi queria fazer uma história de investigação Não, de espionagem Com um espião Que bebe muito das obras do Ian Fleming Mas como se ele fosse Mas não sendo inglês, não sendo americano Que a gente poderia esperar Sendo da União Soviética Do outro lado Do lado que a cultura pop Que a gente consumiu Vinda dos Estados Unidos Insistiu em falar que era o lado vilanesco Bem, o que a gente encontra é um personagem Bastante divertido Ele lembra muito Aquele período do 007 Do cinema do Roger Moore Porque ele é muito mais bonachão Ele faz piada Ele tem uma... Ele encara as coisas com maior leveza Embora a vida dele está correndo perigo A todo momento E também tem um pouco de Daniel Craig Na forma mais direta De entrar em batalha com os... Com os seus inimigos Assim, no momento que eles... Que isso se faz necessário Olha um pouco da arte A arte do Pedro Mauro Ela já é super sensacional Mas nesse caso em específico Ele está emulando muito A ambientação dos filmes do 007 Dos anos 60 A gente sente como se estivesse Nessa época Na década de 60 Mas não na década de 60 real Na década de 60 dos filmes Do Sean Connery Nos filmes do 007 É bem interessante a forma como O Pedro Mauro consegue trabalhar Essa emulação de realidade Dessa realidade fictícia A gente vai acompanhar então O Ivan Ivanovich Que é um soldado Da Segunda Guerra Mundial Do lado soviético Que foi preso por insubordinação Ele é aquele soldado Que tira sarro de tudo Mas ele é super bom Ele é o melhor naquilo que ele faz E não é o Wolverine Então por causa de um vazamento Da lista da KGB A própria KGB Resolve contratar Fazer outros contratos De pessoas que não estão Nessa lista Trazer novos espiões Novos possíveis espiões Então um dos diretores da KGB Que é um general Amigo Ou pelo menos conhecido Do Ivan Ivanovich Vai até a Sibéria Onde o Ivan está preso E faz uma proposta Que é bem Bastante agradável Do tipo Você vai matar Só as pessoas Que a gente vai mandar Você matar Porém você tem Total carta branca De gastar O que você quiser Foi uma negociação Obviamente Que o Ivan fez E que pode-se dizer Que ele se deu Muito bem nessa Então a ideia É que ele seja um agente Que vai viajar pelo mundo Fazendo várias Missões Espionagem E aqui a gente está Acompanhando a primeira Dessas missões Que tem a apresentação Daquelas tecnologias De espionagem Tem as Bond Girls Que a gente pode chamar De Mujico Girls Mujico é o nome Que o Ivan Resolveu criar Para ser o nome De guerra dele E aí no desenrolada Aventura O roteiro vai jogar Várias pistas De Previsibilidade Que teoricamente São previsíveis Aquelas pistas básicas De filmes de espião Que a gente já está Acostumado Que vai levar o leitor A uma conclusão E aí O Gianfranco Manfredi Ele subverte Essa conclusão Que a gente está esperando Criando uma nova Possibilidade Cruzando a linha Para uma outra Possibilidade É bem interessante Como o Gianfranco Brinca com isso Porque a gente está Imerso nesse ambiente Dos anos 60 Tanto pela arte Do Pedro Mauro Como de tudo Que o Gianfranco Está apresentando Mas justamente Por tudo isso Que a gente já está Ambientado E imerso Ele consegue puxar O nosso tapete De uma forma Bastante agradável Eu diria Uma grande diferença Talvez dos anos 60 Das obras Dos anos 60 É que aqui no caso A Bond Girl Ou a Mojico Girl E as Mojico Girls Elas são bastante Importantes para a trama Elas não são as Garotas indefesas Que precisam de De alguém que salve elas Elas muitas vezes Salvam o Mojico Ou simplesmente fazem O que elas querem Sem ser aquele estereótipo Que a gente já espera Bem interessante Eu tinha inclusive Uma das poucas revistas Que eu tenho em italiano Da Luiz Tori E aqui Só para vocês verem O tamanho O formato italiano Como foi publicado Na Itália Era 4 euros Na época Que foi publicado E aqui a versão Nacional Da Trim Fantasma Bem maior Que dá uma leitura Muito mais Muito mais interessante Porque a arte Do Pedro Mauro Ela ganha muito mais Destaque Numa No encadernado Numa revista Maior do que A revista Que foi publicada Porém a revista O formato italiano Ele é sempre Sempre interessante Eu gosto muito Desse formato Meio quase quadrado Não, um formatinho Quase quadrado Enfim Esse foi o Mojico A primeira publicação Da Trim Fantasma Eu considero ela Como primeira Embora tenha sido Publicado as duas Ela e a Sangue e Gelo Na mesma Vindo no mesmo Projeto Vindo na mesma época A ideia da Mojico Eu vou deixar o link Embaixo Para vocês verem o site Mas ela funciona Num tipo de assinatura Eu não sei como está agora Que já foi lançada Essas duas primeiras edições Mas Inicialmente Era um tipo de assinatura Que você pagava Acho que era Noventa Noventa reais Que era As duas revistas Mais o frete E aí A cada Dois meses Você Você acaba Gastando Como se fosse Assinatura Agora mesmo Obviamente Você recebe Mais uma cobrança Da próxima edição Que eles vão Que eles vão publicar E tem explicado Quais são as edições Que estão Programadas As próximas duas Elas vão ser Do quadrinho De quadrinho argentino Uma de fantasia Ficção Meio Ficção científica E a outra Eu não lembro direito Mas enfim Entre no site Vale a pena Explorar É uma nova proposta De lançamento Que a A trem Fantasma Está trazendo A edição Gostei bastante Acho que Ela é bem Ela é bem Agradável De se ler Tem alguns textos Extras Que vieram Tanto da Revista Original Da Mugico Como das Repubblicações Acredito eu Da revista Na Itália E o tipo De papel Que eles escolheram Ele é leve Então deixa O volume Bastante Leve também Achei bem interessante Gostei Vamos ver O que mais A trem Fantasma Vai trazer Pela frente Mas por enquanto Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o canal Me sigam no Instagram Me sigam também Tanto no Facebook Quanto no Instagram Do Fortaleza Quântica Que é um podcast Que eu venho gravando Com dois amigos meus Sobre quadrinhos Cinema E séries de TV É um programa Bem divertido Que dá para explorar E desenvolver bastante Esses temas Muito mais em vídeos Que eles tem que ser Um pouco mais curtos Mas enfim O link está aqui embaixo Mas você encontra Tanto no Anchorage Como no Spotify Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajunta bastante o canal Mas Mujico Acredito que não tem Na Amazon É só pelo site Da Trem Fantasma mesmo É isso Comentem nos comentários Se vocês gostam Do Gianfranco Manfredi Gostam do Pedro Mauro Já leram Mujico ou não A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos